E aí pessoal, bem-vindos a mais um OutCast. Nesse programa a gente vai lembrar os 25 anos de Batman O Retorno e também a gente vai lembrar dos 20 anos daquele cujo nome não se deve pronunciar. E não é o Voldemort. Mas tem a ver com Homem-Morcego também. Com certeza. 13 de julho de 1992, foi isso, não é sério? Que estreou aqui no Brasil, Batman O Retorno, cercado de expectativas depois do sucesso do filme anterior de 1989. Agradou alguns, desagradou outros, dividiu opiniões. Mas não sei se é impressão minha, mas parece que hoje você tem mais gente reconhecendo os méritos do filme do que o contrário. O que você acha? O que você acha do filme, Cé? Em primeiro lugar, já que você pensou o que eu acho de Batman O Retorno, vou falar, pra mim é o melhor filme do Batman dos anos 90. Os quatro filmes feitos dos anos 90, entre o fim dos anos 80 e os anos 90, pra mim ele é o melhor filme. Por quê? Porque primeiro é o filme em que o Tim Burton teve mais liberdade criativa pra fazer a sua versão do Homem-Morcego, que não é a convencional, não é a que muita gente esperava, eu mesmo não esperava aquela versão que ele fez do primeiro Batman, que eu também, assim, mas ele melhorou consideravelmente a direção, ele melhorou as cenas de ação do filme, são mais convincentes. Há um problema sério na caracterização do Batman do Michael Keaton por causa da roupa, né? Aquela roupa... Não tem o que fazer. A roupa prejudicou consideravelmente a atuação dele, assim, você não vê, por exemplo, o Michael Keaton chegou a fazer exercícios físicos, né? Trabalhou melhor o corpo, mas aquela roupa você não vê nada do esforço dele, porque ela é tão hermética, né? Você não tem noção se ele tá forte, se ele tá amável, se ele tá fraco, nada. Nem como Bruce Wayne você consegue perceber? Muito menos como Bruce Wayne, que também tava todo engravatado, né? Absolutamente. Você não tem nada a ver ali. Mas eu gosto muito da maneira que ele conduz a história. A única bronca que eu tenho, que eu já tinha do primeiro Batman, é que ele não é um filme do Batman, é um filme dos vilões, né? Acho que é uma coisa recorrente de filmes do Batman, diga-se, talvez, com a exceção do Batman Begins, e maioria das vezes acabam sendo mais filmes de vilão do que do próprio Batman. Sim, mas no caso dos dois Batmans do Tim Burton, a coisa foi escancarada. Por exemplo, o Batman que veio depois, que é o Batman internamente, é um filme do Batman. Não é assim, tem todos os seus defeitos, mas é um filme do Batman, entendeu? Embora eu adorasse o Jack Nicholson do Coringa, eu fiquei fascinado pelo Pinguim, do Danny DeVito, e, obviamente, pela Mulher-Gato, da Michelle Pfeiffer, que, né? Acabou sonhando mais ícone. Talvez, de todos os vilões do Batman dessa quadrologia, o vilão mais icônico. Com certeza, com certeza, porque não teve quem não ficasse de case caído, da Michelle Pfeiffer, né? Barra Selina Caio, né? Porque ela dá um show, né? De interpretação. Ela tá super bonita, tá super sensual. Maneja um chicote como ninguém. E ainda fez a cena mais erótica de todas, que é aquela mega lambida que ela dá no Batman. Teve gente que não perguntei sua inspiração. Acho até que, por isso, né? O filme teve alguns problemas, né? Assim, é... Teve censura. Teve censura. Teve muitos pais, né? Isso aconteceu em Estados Unidos. Teve muitos pais que voltavam do cinema sem levar os filhos, porque ficaram sabendo que o filme era adulto demais, porque o filme é um adulto demais. Ele tem muitas conotações, até sexuais, né? Por exemplo, o Pinguim, literalmente, tem uma mão boba no filme, né? Ele tem uma cena em que ele apalpa o ser de uma mulher. Entendeu? E você vê isso, sabe? E numa outra, ele comenta o que ele quer fazer com uma outra mulher, assim, sabe? Ele era bem erótico, assim, bem carado. Não, explícito, né? Ele fala explicitamente. Ah, eu quero enfiar no buraco dela. O cara... Eu ouvi aquilo na época. O que é isso? Eu já era adolescente. Mas eu vi, gente... O filme não é do Batman, né? Pra criança. Pois é, pois é. Inclusive, isso prejudicou muito a bilheteria, né? Porque o filme anterior, ele tinha feito 400 milhões nos Estados Unidos. Algo em todo de 400 milhões nos Estados Unidos. E esse fez 185 milhões, se eu não me engano. Sim, foi uma bilheteria do ano nos Estados Unidos, mas foi bem abaixo. Não, foi um ano fraco, né? Foi um ano fraco. Foi um ano fraco. Foi um ano fraco. E o próprio Tim Burton disse numa entrevista, né? Que ele teve que explicar coisas do tipo... O que que era um líquido que saía da boca do pinguim numa das cenas que eles viam no trailer. Porque ele tinha aquela aparência grotesca. Até mesmo, assim... E detalhe, né? Porque a Warner, ela queria o quê? Ela queria lucrar com o Batman. Então, ela licenciou vários produtos. Só que na hora que apresentavam os produtos, os quatro oficinais, eles não entendiam nada. Por exemplo, o pessoal do McDonald's não conseguia ver um Prince McDonald's feliz com a mulher gato. Com aquela mulher gato. Como é que você vai vender um McDonald's feliz da mulher gato da Minatrix? É meio complicado. Muito complicado. E tem uma coisa também. É o filme mais adulto desses quatro. Sem dúvida. É o filme, assim... Você pode, assim, achar que a história... Por exemplo, a história talvez não seja muito complexa. Ou até mesmo boba. Mas os personagens, a construção dos personagens, a construção da ambientação, é muito mais soturna, muito mais sinistra. Houve até quem comparasse o que o Tim Burton fez em Batman Return aos filmes do espressionismo alemão. Sem dúvida. É muito famoso. Entendeu? E detalhe é que eu acho o filme... Por esses detalhes todos, eu acho que é um filme... Eu gosto muito dele. Mas pegando esse gancho aí do espressionismo alemão, você vê que o vilão... Tem lá o vilão empresário que se chama Max Schreck, que é o Nosferatu. É, o ator fez o Nosferatu, né? No Tim Burton. E se você prestar atenção, o visual do Pinguim lembra muito o Dr. Caligari. Não, e a própria cidade de Gotham lembra Metrópolis. Totalmente, é. No primeiro já lembrava, mas nesse mais ainda, né? A conotação de Metrópolis é muito maior. E outra coisa, a melhor Gotham do cinema, na minha opinião, é a do Tim Burton disparado. A cenografia de Gotham City, né? Era pra mostrar o quê? Uma Nova York que deu errado. Uma Nova York que não foi bem construída. Eu acho realmente fantástico a ideia, a concepção e tudo. Mas, só uma pence, assim, eu gosto muito também da Gotham, criada para os filmes do Nolan, porque elas tentaram ser mais realistas, mais plausíveis. Mas, não, quase assim, mas, claro, o que enche os olhos é a do... Agora tá no sentido do Tim Burton. Isso é inegável. E quando você falou o nome nisso, por que as pessoas ficam tão admiradas com o Batman Retorno hoje em dia? Porque a gente vê que passam-se os anos e as qualidades do filme ficam muito mais evidenciadas do que os erros, o que não acontece com os filmes seguintes, especialmente os filmes do Joe Schumacher. Essa é a grande diferença. O Tim Burton tinha uma visão do personagem que não pode não ter sido a melhor, né? Porque, realmente, como eu falei, ele dava preferência aos vilões do que ao mocinho. E tinha a ideia de fazer o... Tanto que ele queria fazer um Batman 3, né? Vocês sabem disso, né? Ele queria fazer um terceiro Batman e ele foi persuadido pelos executivos da Warner. Não! Você tá em outra, né? Acho que você pode fazer outras coisas. Você realmente não quer fazer um terceiro Batman, não é? E aí ele viu que... Tá, tá bom, não faço. Vocês é que sabem. Eu faço outra coisa. E aí ele pulou fora. Só produziu, né? O Eternamente. Ele só produziu Eternamente, mas eu queria muito ver o que ele tinha em mente. Agora, com acertos e erros, o Tim Burton foi autoral. Acho que, pra mim, essa é a grande virtude do Batman Retorno. Ele foi mais autoral até do que no primeiro filme. Agora, a gente também tem que falar... A Nemez é chamada o Joel Schumacher que vai fazer o Batman Robin, que é o... Que tá completando 20 anos. Que faz os piores filmes da história, junto com... O Mulher Gato. Tá tudo nesse nível. Tá tudo nesse nível. Não, não. Mas aí não é culpa dele. Aí não é culpa do Schumacher. Sim, mas aí o Schumacher quis fazer o... Rememorar os anos 60 da série. Mas aí ficou um tom de comédia. E... Pegou muito mal. O Schwarzenegger, assim, sem controle. E a Alicia Silverstone, coitada. Pra que colocar ela ali? Coitada da uma turma. Eu também, coitada. Ela tá esforçada. Ela tá até bem. Ela tá até bem, mas... Ainda põe aquele bene genérico também que tá ali só pra fazer. Nossa, que é um show de horror. É um show de horrores o filme. Esse merece ser esquecido. Com George Clooney, pagando peitinho, com a armadura, bate-bunda, bate-cartão de crédito. Todas essas coisas. Todas as piores coisas que o Batman podia aparecer, apareceu em Batman Robin. Não, George Clooney realmente, coitado. Ele se desculpa até hoje, indiretamente. O Joe Schumacher não. Ele se desculpa mesmo. Ele tem que dizer todo dia pro espelho, desculpe pro Batman. Acho que ele já se desculpou umas três vezes publicamente. Mas tem que falar todo dia, no espelho. Enfim, pelo menos, as coisas melhoraram depois. Veio Christopher Nolan, salvou a DC, salvou o Batman. E tivemos uma trilogia de filmes muito bons. Um dia falaremos sobre essa trilogia. Ah, sem dúvida. Vamos discutir aqui. E aí, pessoal, o que vocês acham de Batman Retorno? Coloca aqui nos comentários, dá aquele joinha, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais. Até o próximo. Um abraço.